A intenção é que no período em que o fósforo estiver queimando, você vai passar as informações do nome, formação. Qual foi o principal objetivo da gente fazer esse momento de confraternização, de comunhão interna nossa do DAPS? Foi a gente observar o que? Primeiro que nós temos sempre o que? Muitas demandas. O tempo é curto e a gente é pulverizado de tantos processos de trabalho. E a gente tem que sempre observar o que? O que priorizar. A ideia é que fosse isso aqui, pra gente entender que somos mais do que enfermeiros, cirurgiões dentistas, referências técnicas de amamentação, ou de que somos além do profissional. Eu vejo vocês como pessoas que fazem parte do nosso time. Cada um tem sua estratégia pra o que? Fazer dar certo. E é isso que eu me orgulho de vocês, é isso que eu tenho orgulho de fazer parte do time dos DAPS. Sazes Tu! Uhul! Uhul! Um, dois, três, três! Um, dois, três, três!